Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Três reeducandos do presídio de Botelhos estão foragidos desde ontem. Eles aproveitaram que o cadeado do portão principal estava destrancado. E aí, olha só a imagem do presídio, eles acabaram picando a mula do local. Olha só, gente, isso aconteceu na cidade de Botelhos. Passaram o sebo na canela e picaram a mula do local. Os três seguem foragidos. Trata-se de Luan Henrique do Lago, de 28 anos. O rapaz, cadê a imagem dos rapazes? Cadê a imagem dos rapazes? Essa imagem do presídio, esse aí é o Eliton Pablo. Olha, fugitivo, tem até sobrenome de Pablo, hein? Pablo, é. O Eliton Pablo, é. Tá aí o Eliton Pablo. Esse aí é o Renato Henrique Ramalho. Tiveram direito, é uma arte, hein? Fugitivo também. E esse aí tá fazendo até pose. Ó, Renato Henrique Ramalho. Daí os três patetas que fugiram ontem do presídio da cidade de Botelhos. De acordo com a polícia militar, passava das duas horas da tarde. Um dos servidores da unidade prisional recebeu a informação que na cela 3 ou 4 teria um aparelho celular. Imediatamente, o diretor adjunto reuniu a equipe para que as celas fossem revistadas. E durante o procedimento, os agentes foram divididos. Os presos das celas foram encaminhados para o pátio de sol. Foram lá para o pátio, me perdoem. Ficaram lá no pátio. Em seguida, o que aconteceu? Os servidores retiraram os presos da cela, do semiaberto. Foi aí que eles ouviram gritos de um homem na porta da unidade, dizendo que três reeducandos haviam fugido correndo em direção à mata. Um agente subiu na guarita para a contagem dos detentos e acabou se deparando ali com o portão de acesso com os cadeados apenas transpassados. Só aí que o cadeado foi trancado. O agente seguiu na contagem e ficou constatada a ausência dos três reeducandos. Luan, Renato e Wellington. A polícia civil foi acionada com o auxílio do drone. Eles deram início nas buscas ali pelo Matagal, porém a mata é densa, né? Gente, difícil acesso. Até agora, os três seguem foragidos. O presídio de Botelhos abriu um processo administrativo para apurar a fuga de três rapazes da unidade prisional. Vamos ver o que dá esse caso aí. A gente sabe do trabalho lá do Baruque, que é muito sério. É um funcionário muito sério, viu, gente? Ele deve estar muito preocupado com isso. Agora, a gente vê também a situação, a estrutura que o presídio tem da cidade de Botelhos. Situação extremamente complicada também. Não é muito diferente aqui de Poços de Caldas, não. O Estado tem que dar mais estrutura para esse pessoal trabalhar, gente. Se o nosso Estado não investir nisso, fica difícil. Fica difícil, né, colocar excelência no trabalho de todos, sendo que não tem estrutura. É a mesma coisa eu aqui. Imagina só, eu chego para apresentar o plantão, começa a falhar o microfone. Eu chego para apresentar o plantão, começa a quebrar, a televisão cai no meu pé aqui. Imagina só, imagina essas luzes daqui. Porque o pessoal que não conhece a TV, isso aqui está rodeado de luz, ó. Tem luz para tudo quanto é lado. Se uma luz daqui apaga, um canhão de luz daqui apaga, o que acontece? O programa cai a qualidade. Então, tem que ter uma estrutura. Em todos os segmentos. E o pessoal da Swap necessita dessa estrutura por parte do Estado. Vamos torcer muito para que o governador do Estado possa investir. Uma das promessas de campanha dele foi com relação à segurança pública. Ainda na cidade...